A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um caixa eletrônico do Bradesco de Sentinel do Sul foi alvo de uma tentativa de arrombamento. Conforme informações, na manhã desta quarta-feira, 31 de janeiro, uma moradora do município, ao chegar no alto atendimento, se deparou com um dos caixas eletrônicos com marcas de queimado, causado por um maçarico. Nenhuma quantia em dinheiro foi levada do local. A Polícia Civil de Itape segue acompanhando o caso e analisa as imagens das câmeras de segurança para identificar os criminosos. Até o momento, ninguém foi preso.